Neste domingo dia 25 é o dia do sapateiro. Vale ressaltar duas situações. Tem o sapateiro fabricante do calçado, que esse é cada vez mais raro e faz de forma artesanal, e tem o consertador de calçados. E esse caso está crescendo cada vez mais as possibilidades no mercado. São muitas as pessoas que estão mandando consertar o seu calçado, principalmente as mulheres. Quem entrou nesse mercado há seis anos e está se dando muito bem é o morador de Novo Hamburgo, Marcos Rick. Ele está há seis anos no mercado e desde março deste ano ele já cadastrou mais de 2.600 clientes. Além disso, criou já o site da sua própria sapataria. E ele explica o porquê está dando certo o seu trabalho. Eu tentei mudar um pouco o sistema da sapataria. A gente chegava na sapataria e dizia, ah, era o sapateiro velhinho, assim, fazia para sobreviver. E a gente está tentando fazer uma mudança, que seja assim, tu vá trabalhar, tu vá trazer um sapato na sapataria, mas tu não quer que os outros saibam que tu consertou. Esse é o nosso objetivo, fazer com que tu conte para os outros e não que os outros enxerguem o conserto no teu sapato.